Olá pra você, tudo bem? Meu nome é Thalita de Carvalho e eu tô aqui trazendo mais conteúdo sobre o processo de emagrecimento. No vídeo de hoje eu vou te trazer três opções top de dietas, das três mais badaladas que você encontra por aí. Então você fica comigo até o final desse vídeo pra você saber que dietas são essas e de que cada uma delas se trata. Mas antes de começar, eu vou te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí rapidinho no canal, não paga nada, vai me deixar super feliz e ainda vai ajudar o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre três dietas sérias que trazem realmente resultados pra você no seu processo de emagrecimento. Claro, tem que ter orientação médica, se você quer fazer essa mudança, mudar a sua alimentação, procure um especialista, ele vai te orientar. Mas aqui você vai saber do que que se trata e de repente você se interessa por alguma delas. Quando você sabe do que que você tá se alimentando, o motivo, o porquê daquilo, dificilmente você vai voltar a engordar. Porque você trabalhou primeiro a sua mente antes de ficar impondo restrições e mudanças muito radicais no seu corpo. Você trabalhou a sua mente. A primeira dieta que eu vou falar é a dieta palio. O nome é uma referência àquela época mesmo, mais antiga da história da humanidade. Essa dieta, ela é baseada literalmente nos alimentos que o homem das cavernas comiam naquela época. O conceito dessa dieta é bem simples. Você pode consumir carnes, carne de boi, carne de porco, frango, peixe, frutas e vegetais, de preferência cru, com e se possível com a casca e bagaço. As gorduras podem ser óleos de dendê, azeite, óleos genosos, abacate, banho de porco. Sempre buscando a forma artesanal. Nunca o industrializado. Não pode de jeito nenhum os industrializados que eu tô falando. Carboidratos muito refinados, doces. Bom, se eu posso contribuir aqui com a minha humilde opinião, Eu não tenho dúvida de que ela é extremamente saudável, porque é impossível você se alimentar de alimentos vindos diretamente da natureza, né? Gorduras boas, naturais, proteínas, frutas, enfim, carboidratos saudáveis. É impossível uma dieta dessa fazer mal à saúde. O que não me atrai é justamente por restringir o prazer de consumir um chocolatinho, 70%, 80%, tomar um cafezinho, gente, que eu amo. Afinal, é só água e o grão moído, né? Laticínios, o queijo. Gente, o queijo é maravilhoso, viu? Eu não gostaria de ter isso restrito da minha dieta. Então, por esse motivo, ela não me atrai muito. Mas que faz bem, que é saudável e que vai te trazer saúde, isso eu tenho certeza. A segunda dieta é a dieta low carb, que é a que eu pratico. Gosto muito dessa, me fez muito bem. O meu corpo respondeu muito bem ao baixo consumo de carboidrato. E nela você pode comer tudo que a natureza te oferece. As gorduras, banho de porco, azeite, óleo de dendê, óleo de coco, manteiga. As proteínas são todas carnes, todas. Embutidos a gente evita porque... Não que tenha muito carboidrato, mas não é tão saudável, é muito processado. Os queijos podem ser os mais gordos, os mais amarelos. As frutas, morango, coco, abacate. Melão tem um pouco mais de carboidrato, mas ainda assim pode. Melancia, maracujá, limão. Assim, é muito grande a opção de alimentos que você pode consumir na dieta low carb. No caso das verduras, podem ser todas também. E nos legumes, você só toma cuidado com os tubérculos. Cará, inhame, aipim. Esses que têm o índice glicêmico mais alto, esses então a gente procura evitar. De todo o resto, a gente está liberado, pode comer à vontade. A terceira e última dieta que eu vou falar é a cetogênica. Dieta cetogênica. Essa, ela expõe o seu corpo a um estado de cetose. Que é quando o corpo começa a usar a energia acumulada como fonte para queima de energia no seu corpo. Mas a low carb também faz isso. A low carb é baixo teor de carboidrato. No caso da cetogênica, ela baixa ainda mais. Na dieta cetogênica, você prioriza o consumo de proteínas e gorduras, deixando uma porção bem menor para legumes, verduras e frutas. E nessa porçãozinha aí menor de legumes, frutas e verduras, você também tem que dar uma escolhida, fazer conta mesmo, para poder consumir aquela que tem o menor índice glicêmico. Menos teor de carboidrato nele. É importantíssimo que se você resolver fazer uma dieta cetogênica, os resultados são muito bons. Você continua comendo alimentos saudáveis, mas você restringe muito um macronutriente da sua dieta e você precisa de orientação para isso. Você pode passar mal realmente, fazer um efeito reverso. Então assim, mais ainda é importante que você tenha orientação profissional para isso. Então essas três dietas que eu passei aqui, todas elas giram em torno de conceitos estratégicos muito parecidos. Reduzem industrializados, processados, os açúcares, carboidratos, tudo isso que promove a produção de insulina e o armazenamento de gordura. Qualquer uma delas que você opte em seguir, é difícil a adaptação. Você acaba sendo sim restritiva, porque se você come industrializado, se você come processado, biscoito, essas coisas todas, e você vai tirar da sua dieta, isso é uma restrição. Só que óbvio, é uma restrição necessária, não é aquela absurda que te proíbe de comer coisas que são saudáveis para você. Então o teu corpo naturalmente vai te pedir isso, principalmente aí nos primeiros dias que você começar essa dieta. Com o passar dos dias, essa vontade, o corpo vai entendendo que não adianta ele reclamar, porque ele não vai receber o que ele quer. E ele passa a se habituar à nova rotina alimentar que você está impondo a ele. É uma coisa que eu sempre falo e eu vou repetir. Por mais que você esteja no início, por mais que você ainda tenha muitos quilos para eliminar, se pintar aquela vontade de comer alguma coisa fora da sua dieta, primeiro você tem várias receitas que são mais saudáveis, que podem te ajudar nessa vontade. Mas se ainda assim não resolveu, ou se você foi pega de surpresa e acabou furando a dieta, cara, simplesmente volta ao que você estava fazendo. Não para, porque se você parar, você nunca vai conseguir transpor esse momento de dificuldade e chegar lá onde você quer chegar. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de um programa que ele te ajuda justamente nisso. Mais de 50 mil mulheres já emagreceram 5, 7, 10 quilos. Eu mesma já emagreci 4 quilos com esse programa. Está aí uma foto minha do antes e depois. Então, se permita conhecer, ele pode realmente te ajudar. E aí, você já faz algumas dessas dietas? Teve alguma coisa que eu disse aqui que foi novidade para você? Deixa aqui nos comentários para mim. Também compartilha esse vídeo para que outras pessoas recebam também essas informações. E eu vou estar sempre trazendo aqui mais conteúdo para dividir com vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou te mandando um beijo e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. Obrigado.